Olha, antes de você ficar bravo comigo, eu quero explicar que talvez eu tenha fracassado sim, tá? Mas tudo por um bom motivo. Bom, estou aqui novamente no nosso grandissíssimo e digníssimo, né? Anime Champions, que sinceramente já faz um tempo em que eu não entro dentro do jogo. Na verdade eu não entro desde o ano passado, né? Mas foi um jogo que eu acabei ficando um pouco off, né? Nesses últimos tempos, e acabei me instanciando bastante. Mas é um jogo que eu gosto e que eu pretendo voltar a trazer conteúdo dele aqui no canal. Só que com tudo isso que aconteceu, porque se você não sabe o que realmente aconteceu, na véspera de Natal eu caí em casa e me acidentei. Eu ainda tenho algumas dores, mas eu pelo menos consigo passar um tempo na frente do computador e conseguir gravar os vídeos pra vocês. Mas tá bem difícil pra mim, mas eu creio que isso logo logo vai passar e as coisas vão voltar ao normal. E isso acabou fazendo com que eu ficasse um tempo sem conseguir jogar, sem conseguir entrar no computador. E, bom, basicamente você já sabe, né? Enfim, eu tô aqui agora derrotando esses NPCs, por que motivo eu não sei. Eu sei que tiveram algumas coisas que foram adicionadas, né? No Anime Champions. E, cara, eu quero ver se foi adicionado um novo mundo, né? Porque, tipo, tinha esse novo mundo. Inclusive tinha até algumas coisas que eu queria meio que mostrar pra vocês. Mas eu acho que já não tenho mais muito intuito, porque já passaram, né? Então eu vou simplesmente ir pro novo mundo, que eu consegui farmar uma boa quantidade. Eu upei, né? Os meus personagens, como você pode ver, eu upei pro 150, né? Poderia upar pro 160. Deveria fazer isso, eu acho que tem muitos detalhes dos quais eu precisava fazer, né? Eu tenho algumas coisas aqui. Eu também consegui pegar um Godfather Summon, né? Inclusive, eu já vou até roletar aqui com vocês, porque eu já acho que é injusto, né? Tipo, eu fazer qualquer coisa já que eu já passei por toda essa etapa. Aqui a gente consegue abrir. Eu não lembro se aqui a gente consegue, tipo, fazer essa proeza. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá pro primeiro mundo. Ou aqui tem todas as coisas. Pô, sinceramente... Ah, não. Aqui tem todas as coisas. Tá, eu só preciso vir aqui no Cosmic pra gente poder abrir. Eu não sei se ele tem uma probabilidade... Pera, por que eu não tô conseguindo abrir? Oxi. Eu não tô conseguindo abrir. Por que eu não consigo abrir? Cosmic Summon. Olha, agora eu fiquei cafefado, né, mano? Vou voltar lá pro primeiro Galaxy, porque aqui eu sei que eu não... Aqui eu conheço. Aqui eu conheço. Mas por que eu não tô conseguindo roletar? Tipo, será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver se aqui tem algo. Ah, tem a capa de Papai Noel. Aqui tem um evento novo. Enfim, a gente já vai falar sobre esse evento. Mas eu primeiro quero roletar aqui. Cara, eu não sei por que eu não tava conseguindo. Não sei, deve ter dado algum bug. Esse daqui é 100% de chance de vir, né? Esse aqui atualmente antes era tipo o novo Cosmic, né? Agora não é mais, né? Porque já veio o novo. E cara, aqui começa a aparecer Yen, né? Porque lá no segundo tipo mundo, né? A gente não tem Yen, mas aqui a gente consegue pegar o... O Barba Branca, ó. With Mustache. A gente tem os outros aqui. Eu não vou pegar eles, mas, né? Enfim, a gente tem que evoluir ele. Tem que fazer um monte de coisa. E eu confesso que eu vou fazer essas coisas aí logo, logo, né? Mas o que eu tô bem curioso pra ver é como que tá esse último mundo. Eu já queria, né? Ó, Virtual Palace. Cara, eu acho que isso daqui é de Sword Art Online, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos conversar já. Fim de Red Apple e fim de... Tá, eu tenho que achar maçãs, aparentemente. Cara, agora como que tá essas maçãs aqui já é uma coisa que... Uma incógnita, né? Provavelmente deve estar aqui por algum lugar a gente... Opa, aqui pode ser que tenha uma maçã. Colocar o aberto aqui. Vocês sabem que o Joãozinho sempre é bom de, né? De encontrar as coisas. Aqui tá fechado. Cara, a gente tá derrotando bem rápido os NPCs daqui, tipo... Nossa, e o mundo aparentemente ele é bem grande. Agora eu precisava entender como que são essas maçãs, né? Pra eu entender o que eu tô procurando. A gente conseguiu dar uma boa volta. Nossa, pra lá tá aberto. Caramba, mano. Isso aqui tá muito bonito. Meu Deus, o mapa tá... Incrível. Nossa, eu... Pera, eu já ganhei um Cosmic? Ok. Ganhei um Cosmic grátis. Voltei e já... É... Tipo, voltei e já ganhei um Cosmic gratuitamente. Agora eu só queria entender, tipo... Onde fica essa maçã? Pera, será que tem alguma coisa aqui? Não, aparentemente não. Cara, agora eu não sei. Provavelmente deve estar escondido em algum lugar. Olha, não sei se é uma maçã, mas aqui eu já tô vendo um baú. Então, vamos ver o que tem nesse baú aqui, se é alguma missão. Ah, tá. Isso daqui era uma missão. Ele complete o negócio. Então, a gente, pelo menos uma, a gente concluiu. Acho que eu comecei a entender. Olha só. Aqui, ó. Tem uma maçã, ó. Pronto, peguei. Acho que era isso que a gente precisava encontrar. Então, acho que eu vou ter que olhar na árvore. E, nossa, eu achei, tipo, literalmente muito sem querer. Porque, tipo, eu tava andando e vi que a árvore, tipo, tinha um negócio vermelho, né? Então, já logo deduzi que aquilo ali era maçã. Então, bom. Pelo menos agora a gente sabe o que a gente tá procurando. E eu julgo a entender que deva estar em outras árvores. E, bem, se você não achou, ó. Aqui atrás, a gente spawna ali. Vem aqui atrás, tem a amarelinha. Ó, porque o Joãozinho tá pegando aqui agora. Pronto. Agora eu vou encontrar a green. Nossa, a green vai ser a mais difícil, né? Porque verde no verde complicou. E a última maçã, mano, tá em cima do cara aqui, velho. A última ou a primeira, tanto faz, né? Deixa eu só ver aqui de poder pegar. E pronto. Peguei. Completamos a missão de pegar as maçãs pra ele. E eu ganhei 250 de alguma coisa. Não faça a mínima ideia. E deixa eu ver. A gente completou. Falta as dele, né? Tem mais alguma coxa aqui pra gente pegar? Aparentemente não. Tá? Macetamos. 150 ali. Agora mais personagens? Tá, eu acho que esse daqui a gente já consegue entrar lá no lugar que ele pediu ali, mano. Deixa eu dar uma olhada. Porque se eu não me engano... Não, a gente não consegue entrar ali, hein? Mas eu tinha visto que Crypt é alguma coisa. Pera, ali, ó. Crypt. Aqui, ó. Ah, agora eu não entendi. A gente não pode entrar, mas eu derroto os bichos que estão lá dentro. Bom, vai entender. Ah, tem uns pra aqui, ó. É, Cura Blade. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um script. Não. É lá dentro mesmo. Aqui a gente só tem os Cura Blade. Pronto. Fiz o que tinha que ser feito. E... Ué! Agora você derrota aqui dentro e aí você libera aqui dentro? Cara, qual que é o sentido, né? Bom, o que isso é pra reclamar alguma coisa? Tem mais... Ah! Aqui é tipo uma dungeon, mano. Olha isso daqui, velho. Que doideira. Nossa, tem muita coisa aqui pra poder derrotar. Bom, eu quero é concluir a missão, né? Mas eu acho que é só isso aqui mesmo, né? Clinical General. Ah, não. Tem mais coisa pra cá, ó. Cryptal Boss. É tipo como se a gente entrasse naquelas dungeons que eles entravam, né? Ele é a Suna. Caramba, que doideira. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Não, acho que é só isso mesmo. Aqui tem o General. Lá tem, eu acho que aquele lá seria, no caso, o último boss, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, não. Acho que é só isso mesmo. Bom, derrotar. Bom, mais uma missão completa, né? Já vamos dar ele aqui. E agora a gente precisa derrotar o último, né? Que esse daqui a gente já sabe. Vem pro final. Vira pra direita. E é esse aqui, ó. 20... É... Acho que um dia a gente derrota. Mano, é esse aqui? Não desce a vida dele. Tô lascado. Nossa, ele tava quase com... Faltando um quadrilhão de vida. E do nada ele morreu, mano. Eu queria poder mostrar pra vocês aqui tudo bonitinho. É... Mas não deu. E a gente derrotou ali o nosso queridão, né, mano? E ó... Ah! Agora liberou aqui, ó. Dungeons. Eita, lasqueira. 250 milhões pra gente poder reparar a dungeon ali. É, isso aqui a gente não tem, tá? Isso aqui eu literalmente vou ficar devendo por agora. É... Eu ganhei uma boa grana derrotando ele, né? Eu, inclusive, upei alguns personagens meus. E eu preciso urgentemente mexer com meus personagens. Porque, olha, eu tô muito, muito fraco. Eu... Tipo, os meus personagens estão razoavelmente bons, né? Se é que esse termo ainda existe. É... Mas... É... Cara, se não fosse isso, eu tava lascado. É... Eu quero ver se tem mais alguma missão. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... No negócio geral. Pra gente poder saber, ó. Quests... Nossa, 40 de 50. Será que é porque a gente não fez muita coisa aí ainda? Ô, meu Deus do céu. É... Vamos subir ali naquela parte e ver se... Ah, ainda não liberou. Será que tem aqui alguma coisa pra gente poder fazer? Eu queria saber muito como liberar essa parte, né? Mas, ó... Ela tá falando ali, ó... É... Complete Villager Quest. Tá. Pera, será que era isso? Ah, aqui a gente entra. Nossa, ia derrotar mais personagens. Tipo, como se a gente entrasse numa dungeon. É, rapaziada. É... Eu andei vendo ali. Falta pouquinho pra gente terminar, liberar toda essa questão da dungeon. Terminar ali, né? O rolê. É... Eu preciso farmar. Isso daí é um fato, tá? É um fato consumado. Eu preciso pegar mais personagem. Preciso fazer mais algumas coisas, né? Enfim, obviamente vou atendendo vocês aí. É... Eu vou deixar, né? Obviamente farmando mais. Fazendo mais coisas. Porque, cara... É... Eu literalmente fiquei um bom tempo aqui afastado do Anime Champions. Com certeza eu vou voltar aí à tona. Mas, rapaziada. Por hoje é só. A gente terminou lá a parte principal. Falta a missão daqui de dentro, né? Mas isso daí a gente vai deixar de achar um pouco o momento. Tem que farmar uma graninha. Tem que farmar algumas coisas. Mas com certeza, meu parceiro. A gente vai recuperar e dar a volta por cima. Tem que farmar algumas coisas.